Eu sou uma serial killer e minhas vítimas são aquelas pessoas que ninguém percebe quando some. Sempre escolho elas a dedo. Você acredita que hoje é meu aniversário e ninguém lembrou? Parabéns, amiga! Ninguém? Ninguém mesmo? Nem seus pais? Nem eles. Eles moram em outra cidade. Ah, então você mora sozinha? O que você vai fazer hoje? Sozinha, sozinha. Eu vou no supermercado e depois vou pra casa. Mas um dia é normal. Essa ia ser minha vítima mais fácil. Eu fui na casa dela, mas quando eu consegui invadir... Surpresa! Eu não estava esperando. Nossa, vocês tiveram a mesma ideia que eu. Fazer uma surpresa pra Bárbara. Eu não sei se eles caíram nessa. Que ótimo, entra. Fica à vontade. Ufa, essa foi por pouco. Ai, amiga. Eu fiquei tão feliz que você veio. É, eu passei na sua casa pra te dar um parabéns. E o pessoal tava todo aqui. Espera. Então você também não sabia que ia ter a festa? Eu nunca te passei o meu endereço. Ah, então ela não era tão boba como eu imaginava. Halloween é minha época preferida do ano. Você trancou a porta? Eu achei que você tinha fechado a porta. Vamos esconder no banheiro. Você decorou até o banheiro de Halloween. Claro, eu não acredito que você esqueceu a porta aberta. Não joga a culpa toda pra cima de mim. Você também passou pela porta. Mas você passou por último. E peraí, você fechou a porta do banheiro? Não é você que passou por último. Isso é tudo culpa sua. Você quer mesmo começar uma briga agora? Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu tô legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza, só realiza logo. Ok. Deu certo! Mãe! Querida, você esqueceu. Seus pais morreram no acidente de carro há quatro anos. Agora, você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco. Essa maluca já tá delirando. Quanto que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Você já ouviu alguém te chamando, mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então, eu decidi atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada, precisava relaxar. Antes de ir, eu decidi tomar um banho. Eu abri a resse e coloquei na rádio Bem Estar. Lá tem as melhores músicas pra relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então, eu corri pra especialista. Então, isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Ah, isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu tô em casa e eu moro sozinha. Então, é pior do que eu pensava. Se eu fosse você, eu não voltava mais lá. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas, tudo bem. Até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles. Em todos os lugares. Mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram. Mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez estivessem indo viajar. E não me avisaram. Mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então, eu comecei a pensar em todas as possibilidades. Até que lembrei de algo. Olha, irmã. Eu sei que você está muito doente. Mas você vai melhorar, tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo sem não melhorar, a gente sabe que você é pra um lugar melhor, tá? Eu não quero ir pra um lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Estavam acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha casa. Ela estava infestada de fantasmas. Então, fui procurar ajuda. No que posso ajudar? Eu me mudei pra uma casa nova com o meu filho. Casa não. Mansão. E lá começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Portas abrindo e fechando. E coisas se mexendo sozinhas. Hum, parece que a mansão está mal assombrada. Você tentou fazer alguma coisa? Sim. Eu contratei especialistas espirituais para acabarem com esses fantasmas. Espera. Por algum acaso, algum deles era Danny DeVito e Owen Wilson? Sim. Como você sabia? Ah, você é uma vidente, né? Até sou, mas não é isso. É muito grave. Eu vou conseguir me livrar deles. Ei! Esse é o novo filme da Disney. De terror e comédia. A mansão mal assombrada. Então me fala o que eu faço pra acabar com esses fantasmas. Você vai ter que descobrir vendo nos cinemas. Oi, eu sou a Lumi e essa é minha inscrição para a Nice House. As pessoas me conhecem pelos meus povos super criativos. Ui, é, mas meus talentos vão além disso. Eu sou de Minas e como todos os mineiros, sou muito animada, espontânea e carinhosa. Estudo cinema. Atuo. Sei dublar. Faço ótimos roteiros. E sei tirar fotos. Danço um pouquinho. E faz pouco tempo que eu comecei nas redes sociais. E sei que posso acrescentar muito. E adoraria crescer do lado de vocês. E eu sou super tranquila de conviver. Ah, mal paz. O meu suspeito mais forte estava morto há mais de uma hora. E a mensagem que eu recebi foi enviada pelo serial killer. Por minha culpa, duas pessoas morreram. Eu estava errada esse tempo todo. Ele sempre esteve um passo à frente de mim. E o detetive foi seu primeiro alvo. O parceiro do detetive disse que ele era obcecado no serial killer. Então, ao contrário do que eu pensava, não estávamos do lado oposto do rio. E sim, no mesmo barco. Mas agora era tarde. Pelo menos agora eu consegui o que eu queria. Eu sou o próximo alvo dele. Eu estava vivendo um apocalipse zumbi. E meus pais esconderam isso de mim por mais de 10 anos. Eu achei um diário nas coisas dos meus pais. Lá eles calculavam que todos os zumbis estariam em decomposição no ano de 2025. E poderíamos sair de casa. Eles também falavam no diário que eu não era filha deles de verdade. Eles mataram os meus pais porque eles foram transformados. E cuidaram de mim como se fosse filha deles. Eu fingi não saber de nada até o dia que eles contaram a verdade. E saímos pela primeira vez. Criamos uma barreira para nos proteger do mundo exterior. E começamos a cultivar a comida como uma família feliz. Porém, com segredos. Todas as noites eu escutava ranhões vindo de um vidro. Mas eu não sabia de onde eles vinham. Só que um dia eu cheguei muito cansada e me estressei com o barulho. Então eu olhei em todas as janelas e portas de vidro. E não achei nada. Mas quando eu parei de procurar, eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei. O espelho. Eu trabalho como babá para uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você está entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for para os espíritos, né? Porque essa casa está abandonada há anos. Já faz uma semana que minha irmã sumiu. E meu pai achou um bilhete que dizia. Te odeio, pai. Fugi de casa para sempre. Foram quatro tentativas. Mas eu finalmente consegui imitar a escrita dela perfeitamente. Vou te contar a verdadeira história das bruxas. Há mais de cem anos, acontecia uma onda de violência contra as mulheres. Então elas fugiram para o campo para se proteger. Com a natureza, descobriram poderes ocultos em plantas. Cultivavam seus próprios alimentos e trocavam conhecimento. Eram independentes e inteligentes. Mas autoridades viram isso como resistência ao poder. Então, centenas de mulheres foram queimadas. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la. Mas quando terminei, eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender porque eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim, o ciclo se inenciaria de novo. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei porque isso estava acontecendo, mas não achei nada sobre. Porém, um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo e eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei, tinha uma carta dele dizendo que teria que ir para a guerra e representar sua família. Mas quando voltasse, ele descobriu o jeito de vir para o meu século. E pela primeira vez, ele assinou o seu nome completo. Dividi a casa com dois amigos. Nós dávamos muito bem. Até que um dia eles chegaram em casa e encontraram meu corpo sem vida. Começaram a discussão. Eles estavam se acusando. Mas não perceberam que tinha mais alguém ali. Eu estava tão deprimida que eu não conseguia sair da cama. Mas minha irmã estava todo dia lá para me animar. Ela até tentou me chantagear com dinheiro para tentar sair da cama. Mas não funcionou. E ela também me dava comida. Mas assim, eu não comia nada. E as brincadeiras bobas que ela fazia. Ai, isso era um saco. Até que um dia ela não veio no meu quarto. Eu achei aquilo muito estranho. Mas vi como uma oportunidade. E saí correndo até o telefone. Mãe, tem alguma coisa errada com a Maria. Mãe? Mas eu não estava preparada. Eu imaginei que você ia tentar ligar para alguém. Como eu não tinha percebido. Ela tirou o telefone da tomada. Você não está gostando da minha companhia? Não é isso. É que... É a minha comida. Eu achei que você gostasse de biscoito. Ela não é mais minha irmã. Eu não sei o que está acontecendo. Você está com medo? Eu estava morrendo de medo. Mas ela não poderia saber. Porque você não teve medo de me matar. Minha família é cheia de costureiras. Mas o que ninguém conta é que somos amaldiçoadas. Costuramos literalmente até nosso último dia de vida. Cada uma tem a sua máquina de costura. E não podemos parar de costurar nem um dia sequer. Se nossa máquina quebrar, o nosso coração para. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado. Um exato momento pelo qual está passando no presente. Há duas semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino. Com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas o homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus. E foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus. Eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então eu comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele. Que eu ia morrer na linha do tempo em que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Dia dos namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo. Mas parecia que não funcionava. As horas voltavam para trás. Até que um dia ele parou em um horário específico. E fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi. Que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater. Há um ano atrás. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem. Meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Reço. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Reço está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal. E corri para o banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você está bem? Ela não, mas eu estou. Minha amiga, fomos em uma casa abandonada. Mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem, vem, vem. Eu vou ligar para minha mãe. Ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério? Você está sem crédito agora? Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para o atendimento especial. Era o Miguel. Meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo para salvar sua vida. Eu sei que você está acordado. Você vai sentir tudo. Mas você vai sobreviver. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas eu não achava em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa. Mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Toda noite o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho. Mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso sempre manter a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim elas não conseguem entrar. E não se esqueça. Você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial. Então tomei muito cuidado. Coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito. As bruxas continuaram nos rodeando. Até que eu cansei. E fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças. E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode estar querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só está te esperando para jantar. Você já viu horas iguais? Minha avó dizia que isso era seu anjo da guarda tentando te dizer algo. E eu comecei a ver muitas horas iguais. E um dia eu vi antes de dormir. Ei, acorda. Acorda. Eu estou sonhando. Sim, mas me escuta. Tem alguém que não para de pensar em você. Isso é ótimo. Não, você não entendeu. Ele não para de pensar em você. Ele está obcecado. Ele fica olhando suas redes sociais toda hora. E ele está planejando fazer alguma coisa. Como você sabe disso? Porque ele está entrando na sua casa nesse exato momento. Acorda. Polícia Militar Emergência. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego, mas aconteciam coisas estranhas durante o meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois nos aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Reparei que nenhum hóspede saia de lá. Então ele me disse que saiam pelos fundos. Mas um dia de curiosidade, eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis. Fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim. E acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu. É, eu nunca faria isso. Como não? Porque você acha que não temos nenhuma foto juntas. E olha para trás, só tem uma sombra. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra, ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda. Ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mãe, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já está encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não? Ela só chega mês que vem. Sempre tinha uma menina muito estranha na frente da minha casa. Ela ficava todos os dias lá brincando com o Yoyo. E olhando diretamente para mim. Até que um dia eu decidi falar com ela. Ei menina, por que você fica todos os dias aí? Até hoje você não sabe quem é ela? Não, eu não sei. Quem é ela? Ela é o anjo da morte. E esse Yoyo é sua vida. Quando ele arrebentar, ela termina. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu estava dormindo e ela pediu para dormir comigo. E eu não deixei. E para se vingar, ela me arranhou. Mãe, a Thais está muito estranha. Olha o que ela fez. Ah, você já está encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa para minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles para o almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram para você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito para dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair para começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi para tão longe assim. Eu nem sabia mais para qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os três melhores viram líderes. E passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. Você gostou do bolo? Eu amei. Eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse está sendo o meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu, Matheus. Mas não que você amava ele. Me desculpa. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes. E os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por três natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia ela era mágica. Mas durante a noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha. E coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Meu pai sempre me falou pra dormir com a luz acesa. Ele dizia que eu devia ter medo do escuro. Porque não conseguíamos ver o que existe nele. Nunca tive um problema com isso. Até que um dia eu briguei muito feio com ele. E decidi dormir com a luz apagada. Mas eu tive um sonho muito estranho. Alguém estava me observando dormir às três e três da madrugada. E essa pessoa chegava cada vez mais perto. Mais perto. Até que eu acordei. Mas o relógio marcava às três e em ponto da madrugada. Pessoas da minha escola sempre me chamaram de Rapunzel por ter cabelo muito grande. Então tive uma ideia. Eu gravei um vídeo. E pra ficar mais parecida com a Rapunzel, eu editei na Pepe Deasy. É só abrir o aplicativo, procurar a função Cartoon, escolher um vídeo e bum. Perfeito. Eu aproveitei e mandei o vídeo pra todos os meus colegas. E também imprimi uma foto com o mesmo efeito. E colei na escola inteira. E todos amaram. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre eu dei pro meu pai sobre minha falecida mãe. E ele nunca me falava nada. Até que um dia, em uma dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então, eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia. Após ser flagrada, tentando afogar sua própria filha. Então, não eram visões. Eram memórias. Estava sozinha em casa. Até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora, sem olhar o que tem dentro. Tá bom. Eu fiz o que ela me pediu. Mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso, eu voltei a fazer novos amigos no litmatch. Até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz o que você mandou na mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Minha irmã falava muito. Até que um dia ela parou. E nunca mais falou nada. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque ela tava sempre com medo. Então, pra ela distrair, a gente precisava ouvir música. Então, abri a Rez. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Rez tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E estava tudo bem. Até que um dia minha mãe saiu. E minha irmã me mostrou algo. Hã? O que é isso? Ela fez alguns gestos estranhos. Mas eu acho que eu entendi. Isso aqui? E eu destampei a boca da boneca. A mulher que disse a nossa mãe que fez isso comigo. Porque eu descobri que ela não é nossa mãe de verdade. E a vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuchicando. Mas um dia ela me estressou. Então, pra distrair, eu abri a Rez. E uma campanha muito legal que eu ouvi falar. Onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Rez. E descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag peixes. E compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag mysingmymusic. Depois disso, eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando o meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva. Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando o meu namorado. Tá doida, Raquel. Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo o alvo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como tá a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você lê o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo, eu tenho mais certeza de que ele é. Calma. Eu tenho certeza que a situação logo, logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você tá esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela. Já deve tá quente. Pode dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela. E digerir o que ela falou. Então, quando cheguei em casa, eu fui direto pra cozinha. E fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei. E decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso. E eu decidi lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi. Que não era meu pai que estava me manipulando. E sim, minha psicóloga. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim. E ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu tava me arrumando pra uma festa. E pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei. Eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho. Vem cá. Que bizarro. Meu reflexo tava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só. Seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado tava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade você não vai mais nenhuma. Tchau reflexo. Eu sou uma serial killer. Porém eu estava no começo e não sabia muito bem onde esconder os corpos das minhas vítimas. Então dei vários vacilos e corpos foram achados. Mas nenhum foi ligado a mim. Então tive que pensar melhor em escondê-los. Tentei em vários lugares, mas nenhum funcionou. Eles sempre eram achados. Não importasse o tanto que eu tentasse escondê-los. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu recebi uma carta embaixo da minha porta. Oi amor. Eu tenho certeza que somos almas gêmeas. Mas você precisa esconder melhor seus corpos. Eu faço isso há 10 anos. E nunca fui pego. Se quiser continuar conversando, deixe uma carta na sua janela. Assinado. Agê. Como que existe outra pessoa igual eu nessa cidade? Eu achei que era a única. E eu pensei muito se devia escrever de volta. Mas eu fiz o que ele mandou. Eu coloquei uma carta na minha janela. Eu não sabia se devia ou não esperar uma resposta de volta. Mas lá estava ela. Outra carta dele. E assim foi. Trocamos cartas por muito tempo. E hoje eu sou casada com o melhor cozinheiro da cidade. E nós dois escondemos nossas vítimas de uma forma que nunca serão achadas. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como era temosa eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia quando eu estava entrando na sala. Eu vi algo bizarro. Agora você entendeu porque não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Eu percebi que minha TV estava ligada. Porém como eu sempre assisto TV até tarde. Imaginei que tinha esquecido. Então aproveitei para ver minha série favorita. Mas eu me distraí em ver da série. E quando eu percebi já eram as 3 horas da madrugada. E eu tinha que dormir. Então fui tentar desligar a TV. Porém ela não desligava de jeito nenhum. Então eu tirei ela da tomada. E mesmo assim nada. Até que algo muito estranho começou a acontecer. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? A gente não pode falar sobre ele. Nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você está aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho um presente pra você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente, já faz uma semana que eu vendi uma caneta em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi, tia. Então, minha mãe falou que era seu aniversário. Então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada. Na minha família, não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins. Mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai, que raiva. Odeio isso. Não sei de onde você tirou essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer a sua avó. E a mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. Ela dizia que lá viviam monstros. E coisas que jamais poderíamos imaginar. Eu acreditava nisso quando era criança. Mas um dia eu deixei meu celular cair embaixo da cama. E eu coloquei a mão pra pegar. Mas senti algo macio. Então eu precisei olhar. E puxei tudo que tava lá embaixo. E quando eu vi, era só meu palhaço de brinquedo que eu perdi quando era pequena. E como estava tudo bem, eu fui ouvir música na Reço pra distrair. Então eu abri uma playlist das muitas de todos os estilos que tem na Reço. E com o prêmio coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem uma estética de dados, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Quando eu olhei pra cama, o boneco não estava mais lá. Você me achou. Quem é você? Seu amigo. Não é não. Verdade. Porque você me esqueceu por anos embaixo da sua cama. Isso quer dizer que... Não somos mais amigos. Eu não quis ficar lá pra ver o que ia acontecer. Mãe, você tava certa. Eu não devia ter olhado embaixo da cama. Agora tem um palhaço bizarro atrás de mim. Minha mãe não me respondeu, mas a situação era muito séria. Mãe, o palhaço! Que palhaço! Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam, sendo que eu tenho certeza do lugar que eu tinha colocado. A comida acabava rápido demais, sendo que eu comia pouco. E eu ouvia coisas estranhas. Sussurros. Então decidi chamar uma especialista. Oi? Eu vim dar uma olhada na casa. Quem é você? Uma mulher me chamou pra vir dar uma olhada na casa. Mulher? Eu moro sozinha. Ela está bem atrás de você. Com quem você tá falando? Então eu tenho uma péssima notícia. Fala. Como é que eu falo isso? Tem o espírito de uma mulher vivendo na sua casa. Ela não sabe que morreu. Mas ela tá aí. Depois que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade pra ter sentimentos, eles me levaram pra um laboratório. Por que que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você existem, porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim, a gente vai perder dinheiro. Então agora, toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo que eles me pediam ia ser mais fácil. Mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Eu me senti um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim. Me tratavam como nada. E eu tentei fugir. Mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório. Eu não sentia mais nada. Somos obrigados a tomar o remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade. Porque com o passar do tempo a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciou as pessoas nesse remédio para ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo eu nasci feliz. Nunca precisei das pílulas. Então trocava elas por placer para ninguém perceber. Mas por algum motivo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. E suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu. Acho que ninguém viu. Pega ela e leva para lá. Ixi, agora complicou tudo. Gente, eu não acho que foi uma boa ideia a gente vir em uma casa abandonada. Mariana, deixa de ser fresca. Conta a história, Sofia. Tá bom, eu conto. Aqui vive uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de olhar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca tiraram ela lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço você consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora. A Mariana devia olhar dentro do poço. Ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Vai logo, Mariana. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa. Só olha direito pra gente ir embora. Olha logo. Mariana. Você devia ter escutado ela. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da terra. O meu foi à praia, mas eu não lembrava de nada e nem ninguém, então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu e ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar, mas eu percebi que ele não tinha a intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão, mas eu salvei outra vida. Quando eu fiz dezoito anos, meus pais me chamaram pra conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério. Porque desde quando eu era pequena, ela estava trancada. E eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas. Potes vazios e cheios. Eu nunca entendi porque eles faziam isso, mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei mil coisas que poderiam ter lá. Mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos. E desde então, eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei. Mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Oi, eu sou a Luma. Você deve me conhecer pelos meus pobres. Ou não, mas está convidado. Mas agora é mais complexo que isso. É um mini filme para o TikTok Shorts Filme. E ele foi gravado em um paintball, que é um jogo de agilidade, mira, estratégia. Coisas que eu não tenho. Então, se você quer ver um vídeo único. Interessante. E quer apoiar os neobrasileiros? Veja meu último vídeo e cometa esse emoji. Ah é, eu quase esqueci. E se você gostar do meu vídeo, copia o link e curte. Nos hospedamos em um hotel. Mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura. Mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês estão olhando esse quarto? Não sei. A gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto está em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou, mas algo aconteceu e ela acabou morrendo. Mas antes ela tirou os próprios olhos. E ficou um buraco vermelho no lugar. Eu continuei fingindo que o remédio fazia efeito. Mas agora eu lembrava de tudo. Quando éramos pequenos, nossos pais nos entregaram para o experimento do governo. E o remédio era a fórmula da juventude, que controlava parte das nossas mentes e tirava a possibilidade de ter filhos. Vivíamos em função de produzir para o consumo de fora da barreira. Eles nos davam a falsa sensação de liberdade, enquanto éramos apenas peças de uma máquina. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar, até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Você pode fazer um desejo, mas tem que me dar algo em troca. Te propõe uma competição. Se eu ganhar, eu não te devo nada. E você realiza o meu desejo. Gostei da proposta. Como funcionaria? Quem comer mais bibis, firras, ganha. Beleza, eu topo. Só tem uma coisa. Eu chamei alguns amigos pra participar. Quem ganhar, leva o cinturão. No 3 a gente vai começar. 1, 2, 3. Nossa, tem muitos sabores e pode comer à vontade. Hum, uhum. Eu tô satisfeita. Quantas você comeu? Eu comi 15. Eu comi 20. E 5 bibis, firras. Eu ganhei o cinturão e um desejo. Eu quero que você pague mais um rodízio pra mim e pra minhas amigas. E quanto que é? A partir de 19,90. Ótimo. O mundo sem internet é assim que estamos há uma semana. As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua, porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda, foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então, qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Sexta-feira 13. Eu trabalho pra uma família muito rica, mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nenhum fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regra. Eu tentei olhar pela fechadora e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regra, então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Ah! Eu tô sonhando! Deu certo! Ei, você! Que horas são? Oi? Ahn? Que horas são? Ahn! Você tem que me seguir! Vem! Que estranho! Vem! Vem! Isso tá muito estranho, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2.035, 8 de agosto, às 6h46, acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Tá na hora de dormir, filha. Conta uma história pra mim, mamãe. Tenho médico amanhã, é melhor você dormir agora. Você vai contar uma história agora. Tá bom, eu conto uma história rapidinha. Há séculos atrás, vivi um homem aqui na Terra. Ele era a pior pessoa que poderia existir. Ele era péssimo com crianças, adultos e velhinhos. Ele fazia coisas horríveis que você nem pode imaginar. E a Terra não aguentou ele. Então ele morreu queimado. Mas quando ele chegou no purgatório, nem os céus, nem o inferno quiseram ele. Então ele foi banido a viver eternamente vagando pela Terra. E ele ainda faz mal pras pessoas, mamãe? Faz sim. E por isso você tem que ser uma criança boa. Agora eu vou indo. Boa noite, filha. Nossa, essa noite foi muito longa. Eu não sabia mais por quanto tempo eu ia aguentar. Eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca vi ela na minha vida. E nem filhos eu tenho. Mamãe, mamãe. Você esqueceu a luz acesa. Venha aqui apagar agora. Minha mãe me tratava igual uma bonequinha. Fazia de mim gato e sapato. Eu tinha que ser perfeita. Ela me maquiava todos os dias. Pra ficar impecável. E quase irreconhecível. E sempre foi assim. Eu acho que ela colocava as frustrações dela em mim. Além disso, ela nunca me deixava sair sem maquiagem. Falava que nenhum garoto ia gostar de mim. E que todas as meninas seriam mais bonitas que eu. Eu amava ela demais. Então deixava ela me tratar assim. Eu tinha que ser uma filha exemplar. Só assim ela ia me amar. Mas teve um dia que eu não estava aguentando. Mãe, eu não tô mais aguentando esse corset. Mas você precisa ficar bonita. Senão ninguém vai te amar. Mas eu não preciso que ninguém goste de mim. Eu já sou muito feliz com você. Me sinto completa. Você vai fazer o que eu tô mandando. Eu tive muito trabalho de te roubar da maternidade. Agora você é minha. E vai fazer o que eu quiser. Ninguém nunca vai te achar aqui. Se você não for minha bonequinha, Eu te descarto como uma. Eu sou uma jornalista investigativa. E escrevi um artigo expondo as fraquezas de um assassino. Direcionado para o serial killer. Nesse exato momento ele deve estar muito bravo. Mais da metade da cidade já leu o artigo em uma hora. Então eu vou no único bar da cidade procurar alguém que esteja afogando as mágoas. Pra minha surpresa lá estava o detetive. Meu primeiro e único suspeito. Me sentei com ele para conversar e ver se tirava alguma informação. Mas ele não me falou nada. Eu estava muito cansada dessa noite. Mas eu não consegui entender o critério que ele adotava para matar as vítimas. Eram pessoas aleatórias. A única coisa que faltava era dois litros de sangue que ele mesmo tirava. Eu pensei muito. Li e relia as informações. Até que percebi um padrão. Ele usava o horário para matar. Sua primeira vítima foi às meia-noite. A segunda às duas até a terceira às quatro. E assim em diante. E o meio tempo de duas semanas. Então sua vítima era daqui a três dias às quatorze horas. Minha mãe me tratava muito bem. Mas quando tinha visita ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso. Mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente está sozinha? E quando tem visita você me trata tão mal? Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência. Até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta. Para ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não, não é isso que você está pensando. Mas deu certo. A visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu. E você não aceita que morreu. Então você continua aqui na terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu estou morta? Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Eu invadi uma casa abandonada. Mas dei de cara com uma velha estranha. Você não vai mais sair daqui. Além de velha, é esquisita. Eu não vou ficar nesse lugar. Por algum motivo, a porta não abriu. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te explicar como vai funcionar. Você vai limpar o chão todos os dias. E vai dormir naquele canto. E por que eu faria isso? Eu vou te dar um bom motivo. Seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana. E se você quiser que eles continuem vivos, vai ter que fazer tudo o que eu falei. E se você tentar pisar do lado de fora, o coração deles para. Eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais. Então eu obedeci. Trabalhei muito duro e deixava o chão brilhando. E eu até vi a polícia me procurando pela janela. Mas com o passar do tempo, eles pararam de me procurar. E eu perdi as esperanças de ser resgatada. Também não via mais a velha naquele lugar. Parecia que ela também me abandonou. E eu não desisti. Continuei trabalhando. Mas em uma noite, eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa. Estava tão cansada que nem fui atrás dela. Dormi. Mas na manhã seguinte, quando eu encostei no meu rosto, eu vi um cabelo branco. E foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha. E pra sair daquela casa, eu precisava achar outra vítima pra ficar no meu lugar. Eu sou uma cozinheira. E a melhor época do ano pra envenenar, digo, adoçar a vida das pessoas é na véspera do Natal. Elas estão tão preocupadas em comprar presentes e o que vão comer que não percebem os sintomas. Primeiro, elas começam a ficar sonolentas. Depois, sentem falta de ar. E quando elas dormem, não acordam mais. E eu? Me mudo de cidade de identidade. Eu fui na vidente mais famosa da cidade. Todos diziam que ela nunca errava. Só tinha um problema. Ela cobrava muito caro. Mas mesmo assim, apesar de não ter muito dinheiro, eu precisava saber de uma coisa. E só ela teria a resposta. Esse lugar era muito estranho. Mas mesmo assim, decidi perguntar. Então, dizem que você é a melhor vidente da cidade. Então, eu vim em você por um motivo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para viver por muito tempo. Apenas diga. Não, obrigado. Não estou com fome. Quê? Que enganação. Você não é vidente de coisa nenhuma, né? Pelo menos eu te avisei. Eu saí de lá muito brava. Eu não acredito que gastei todo o meu dinheiro nessa enganação. Amor, desculpa por ter brigado com você ontem. Mas eu fiz um bolo de pedir desculpa. Você deve estar morrendo de fome. Você ficou o dia todo fora. Tá bem gostoso. Não. Eu não tô com fome. Obrigada. Tem certeza? Eu fiz só pra você. Grande parte da população ficou cega. E eu fui uma dessas pessoas. Mas fui a primeira a fazer a cirurgia para voltar a enxergar. Mas quando olhei para o lado, tinha um bilhete. Não diga a eles que você voltou a ver. Eu comecei a escutar passos. Então, ranquei o bilhete. Você está conseguindo enxergar? Preferi seguir o que o bilhete falava. Todo dia de madrugada, a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal para me falar alguma coisa. Era código Morse. Então eu comecei a anotar. E descobri que esse tempo todo ela estava me pedindo socorro. E a vizinha era chata. Mas ela era a minha melhor amiga e a melhor cozinheira que existe no mundo inteiro. Até que um dia... Por que você está me olhando assim? Eu já sei que você falou mal de mim para algumas pessoas. Como você teve coragem? Eu fiquei de seu lado em todos os momentos. Mas pode ficar calma. Que a partir de hoje você não vai falar mais nenhuma palavra. A porta do meu quarto sempre se abria durante a noite. Até que um dia eu decidi trancá-la. Mas quando eu acordei, ela estava aberta. Então decidi sair de casa correndo. Ei, menina! Eu fiquei sabendo que você está namorando o seu vizinho. Quê? Que vizinho? É, você acha que eu não vejo ele saindo de fininho da sua casa durante a noite? Vocês formam um belo casal. Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia todo conversando com a televisão. Ela só saía de casa às seis horas e voltava às sete. E eu sei que eu não deveria, mas um dia eu decidi invadir a casa dela para ver o que ela tanto fazia. Mas sem querer eu perdi o horário e ela acabou chegando. Então tive que me esconder no armário. Quê? Alguém entrou na minha casa? Onde ela está? Com quem ela está falando? Eu achei que só tinha nós duas aqui. No guarda-roupa? Perfeito! Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão para ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro. E sem dúvidas o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos. E eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão para ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo o meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente. Mas eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia. Mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E para piorar tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. Você quer o seu amor de volta? Eu só preciso de um fio do cabelo dela. Eu trouxe esse pente que peguei na casa dela. Você tem certeza que esses fios de cabelo são o dela? Certeza. Ela mora sozinha. Só faz o lado de sua magia ou sei lá o que. Se você tem certeza quando você voltar para casa ela já vai estar te esperando. Não foi você que eu pedi. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferia antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri para o quarto da minha mãe. Chegando lá eu não sabia o que falar. Mãe! O boneco do meu guarda-roupa mexeu! Ela não me respondeu. Mãe? Ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi filha! O que você quer? Minha mãe me respondeu. Meu primeiro jantar romântico depois de muito tempo não tinha nada que dar errado. Vamos brindar? Saúde? Não, só o amor. Estava tudo tão perfeito. Parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu estou na casa de um cara que eu nem conheço e tinha um corpo para eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? Você gostou do bolo? Eu amei! Eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse está sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu, Matheus, mas não que você amava ele. Me desculpa. Estou vendo biscoitos de Natal. Que estranho, já é de madrugada. Não estou esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive, você está sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu estou falando a verdade. Eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu biscoito para ela? Puts, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito para ela, mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu estou falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu estou te falando. Eu tenho certeza que meu marido está me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Outra coisa, você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Ah, peraí, eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos, mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. Eu sou uma serial killer e trabalho com ar-condicionados. Minhas vítimas me chamam para arrumar o ar delas e eu as distraio. Tá tudo certo com o ar, posso beber uma água? Enquanto coloco algo na casa delas. Nos dias seguintes elas ficam tontas e acham que é culpa do ar, mas da verdade não. Todas as noites eu escutava arranhões vindo de um vidro, mas eu não sabia de onde eles vinham. Só que um dia eu cheguei muito cansada e me estressei com o barulho. Então eu olhei em todas as janelas e portas de vidro e não achei nada. Mas quando eu parei de procurar eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei. O espelho. Eu estava fazendo autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa. Mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Essa noite eu fiquei de babá de uma menininha linda. Vamos dormir? Será que pode tirar aquele boneco de palhaço dali? É melhor deixar ele ali. Vai que é algo sentimental dos seus pais. Ela entendeu e tentou dormir. Enquanto isso, abri a Reço na função Feito para Bem-Estar, que é ótima para relaxar. E você pode baixar a Reço clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Depois que a criança dormiu, eu decidi sair do quarto. Oi, as crianças pediram para tirar o boneco de palhaço do quarto. Eu posso? Que boneco? Não tem nenhum boneco. Há séculos atrás, quando a magia ainda existia, eu era uma ladra. Mas por infelicidade e destino, eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente. No primeiro século, foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem. Mas depois, desde que eu me eu tenho para conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia. Até que eu conheci ele, um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor. Ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar. Então, compartilhou comigo o seu grande sonho de dedicar ao marcado segundo da sua vida, que não foi muito longa. Ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao marcado segundo da minha vida. Depois de um longo tempo, uma carta dele chegou. Ele disse que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, eu descobri que a viagem no tempo era impossível e que se ele falasse para alguém no tempo dele, ele iria ser enforcado e taxado como louco. E você já ouviu o ditado que diz quando você gosta de uma flor você arranca ela e não liga se vai morrer porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. Eu era uma cozinheira famosa e tinha um restaurante que todas as pessoas do mundo vinham para conhecê-lo. Eles diziam que minha comida era especial, inigualável, algo único. Eles ficavam viciados. Isso era inexplicável. E por muito tempo tentaram me entrevistar. E em alguns casos extremos até tentaram me espionar. Mas eu sempre estava de olho e pegava eles. Mas eles jamais iriam descobrir. Até porque eles nunca entenderiam o quão obscuro ele é. Em todos os meus prados eu colocava um pouquinho de veneno. Desse jeito eu conseguia controlar o vício das pessoas na minha comida. E quanto tempo elas ainda teriam de vida. Por isso eles nunca desconfiaram que eu era uma das maiores assassinas do mundo. E o melhor é que minhas vítimas vinham até mim. O problema foi quando muitos clientes começaram a chegar e eu não estava dando conta das encomendas. Então tive que inventar outro jeito de envenenar minhas vítimas. Criei uma nova receita única e especial para cada cliente. Assim eles morriam mais rápido e eu conseguia dar conta das encomendas. Tudo saía exatamente como planejado. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado. Um exato momento pelo qual está passando no presente. Há duas semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino. Com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas o homem me parou na rua hoje e dispara inesperadamente quando tivesse os déjà vus e foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente e os déjà vus foram parando até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Eu quero que minha família continue perfeita do jeito que ela é. Nossa, esse desejo foi péssimo. Quem é você? Então, isso não importa. Eu só vim te mostrar como sua família perfeita é atrás das cortinas. Vem comigo. Tá bom. Vamos começar com seu queridinho pai. Que de queridinho não tem nada. Eu só acho que ele não ama tanto sua mãe assim. Isso nem é tão chocante. Agora vamos para sua mãe. Ela não pode te ouvir. Agora vamos para o próximo. Seu queridinho irmão. Ai, você é dramática. Agora junta a família perfeita para a gente tirar uma foto. Fica bem pertinho do seu irmão. A foto ficou perfeita. Eu quero que minha família seja perfeita. Vem, irmã. Vem ser perfeita com a gente. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem. Meu irmão estava cuidando de mim e ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Reço. O que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Reço está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal e corri para o banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você está bem? Ela não, mas eu estou. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas eu não achava ele em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa, mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada, mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível, eu não conseguia parar de olhar, então eu decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser bobo, isso não existe. E aqui, eu trouxe o seu bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era o meu bolo preferido. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis, fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim e acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu. É, eu nunca faria isso. Como não? Por que você acha que não temos nenhuma foto juntas? E olha pra trás, só tem uma sombra. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou pra casa. Ela tinha fugido e ficou três meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela, mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado pra casa. Irmã, me passa o leite, por favor. Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o Quinho. Sai, cachorro. Dessa vez, ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o Quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já tava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba? Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Eu já tive muito tempo.